Operações policiais, sete pessoas foram presas durante uma mega operação contra o tráfico de drogas na cidade de Turmalina, no Vale do Jequitionha. A ação cumpriu mandados judiciais em três bairros. O repórter Sávio Scarabelli está de volta, só que ao vivo. Sávio, boa noite pra você. Oi, Saulo, boa noite pra você. Boa noite aos amigos que nos acompanham aqui no MG Record. Essa operação terminou com sete pessoas presas e vários materiais usados no tráfico de drogas apreendidos. A ação dos policiais civis e militares se concentrou em três bairros. O bairro Rosário, o bairro São João Batista e também Maga da Roda. Os alvos da operação foram encontrados em diferentes endereços. A maioria do grupo criminoso investigado é formado por homens. E esse grupo tem membros com idades entre 22 e 33 anos de idade. O delegado Matheus Torres, da Polícia Civil, nos conta mais detalhes a respeito da operação. Nós já vimos algumas investigações em andamento envolvendo a prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico, extorsão majorada pelo concurso de pessoas, corrupção de menores, dentre outros. E, tendo reunido diversos elementos de prova, nós acabamos por representar o Poder Judiciário pelo deferimento de prisões e mandados de busca e apreensão. Foram oito mandados de prisão preventiva, incluindo um deles na cidade de Parnaíba, no interior do Mato Grosso do Sul, com apoio da policia local, e sete mandados na cidade de Turmalina. Para isso, houve a divisão das equipes, realizada a operação policial, e nós logramos êxito em apreender certa quantidade de droga, a recuperação de uma motocicleta anteriormente roubada, que nós iremos providenciar a identificação do proprietário para a devida restituição no momento adequado, dentre outros objetos que interessam ao futuro das investigações para a busca por novas medidas cautelares, se necessário. Os presos e o material apreendido foram levados para a Delegacia da Polícia Civil de Turmalina. Eu volto com você, Saulo. Ok, Sávio. Obrigado por enquanto. Até daqui a pouco.